Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a DJI Osmo M1. É uma derivação, um acessório para DJI Osmo tradicional, né? Então, a DJI Osmo tradicional é esse aqui, né? O gimbal com a câmera 4K, né? Que foi lançada com as IMUSI X3, né? E aqui você coloca o celular. Essa daqui já foi lançada já faz um ano e meio e já é bem conhecida do pessoal, né? Então, no final do ano de... no final, não, desculpa, na metade de 2016, a DJI lançou a Osmo Mobile, que seria a Osmo comum, né? Com um adaptador, né? Com um adaptador para você usar o celular ao invés da câmera dela. Essa câmera aqui, ela no início teve uma fama porque aquecia demais, tinha problema com cartão e problema com microfone, mas no final, o último firmware que a DJI lançou, ela corrigiu o problema e quem usava um cartão de altíssima taxa de transferência também evitava o problema de aquecimento da câmera, do módulozinho de câmera dela. E, graças a Deus, porque era um produto de muito boa qualidade, estava pegando uma má fama por causa do microfone e o aquecimento. Mas, com certeza, quem tem esse aparelho hoje e usa um cartão de alta performance, sabe que esse problema já foi resolvido, né? E, na metade do ano passado, a DJI lançou a Osmo Mobile, que era o mesmo suporte de mão, né? O mesmo suporte da Osmo tradicional, porém, com gimbal para o celular, né? E teve um monte de gente que ficou em dúvida se comprava ele lá também e tal, não sei o quê. Logo depois teve a notícia, né? Mais para o finalzinho ali do ano, teve a notícia que ela lançou um extensor, que você troca aqui a câmera, né? Troca o módulo e vem. Eu acredito que o meu é um dos primeiros que chegou no Brasil, porque assim que a DJI lançou no site a compra dele, eu fui lá, comprei e mandei que viesse, né? Então, assim, ó, ele foi o primeiro lote que saiu, veio esse aqui, né? Que é o Osmo M1. Esse aqui, né? Que é o gimbal para você colocar o celular. Esse aqui foi o primeiro, um dos primeiros que saíram de lá, né? O primeiro remessa de quem comprou. Esse aqui estava incluído, ele foi para o MyVipbox nos Estados Unidos. E de lá eles me mandaram com frete expresso, como eu pedi, e chegou aqui em quatro dias, né? Então, assim, eu acredito que foi um dos primeiros a ter chego aqui no Brasil, foi esse aqui, né? Porque não tinha outra forma de compra, não tinha em lojas, né? Você só tinha que comprar ele online. Como é que ele funciona? Você tem a sua Osmo tradicional, mas você quer levar o celular, quer usar o celular. Você destrava ele aqui, ó. Tira a câmera original. Desacopla a câmera. Você conecta o módulo, né? Tem a seta indicadora. Faz o travamento. Faz o travamento e você tem o Osmo Mobile no suporte de mão do Osmo tradicional. Lembrando que o Osmo Mobile, isso aqui é fixo, é uma peça inteira. Apesar de ter o mesmo contorno, o mesmo desenho, não é o mesmo tipo de peça, né? É uma peça única, a qual você não faz um upgrade. E nesse aqui você tem a vantagem de que você vai trocar de câmera, você vai usar sempre o mesmo suporte de mão, né? Os mesmos controles e você vai trocar a parte de cima, né? Você vai fazer só o upgrade na parte de cima. Então eu já fiz a configuração nele e vamos dar uma ligadinha e vamos ver como é que ele funciona, né? A primeira coisa, usar o aplicativo, né? O mesmo aplicativo que a GA usa pra tudo. Você coloca o lado da câmera. Acopla aqui no gimbal. Você faz o aperto. O aperto de trava aqui, ó. Ficou firme o celular. Calpula o eixo pra que ele fique equilibrado, né? Pra que ele fique equilibrado. E quando você ligar aqui, ó, ativar o gimbal, ele vai fazer a comunicação. Ó, já tá ligado, ó. Já tem estabilidade aqui. Vou tentar aumentar um pouquinho mais aqui pra ver um pouquinho melhor. Já tá no máximo. Só assim que ela funciona. Eu consigo mostrar aqui pra vocês, né? Então aqui você tem o controle. E você consegue controlar o movimento pra um lado e pro outro, né? E tem esse outro recurso que eu achei muito interessante. Porque você trava a imagem aqui, né? Você seleciona uma imagem. Vou fazer uma maior que eu sempre não... Aí ficou verde, né? Travou a imagem. Agora eu vou fazer um movimento. Posso fazer pra qualquer lado. E aquela imagem sempre o gimbal vai estar seguindo ela, ó. Como vocês podem ver. Ela consegue ficar mapeando o objeto, né? Seguindo o objeto, ó. Posso fazer um movimento de um lado pro outro. Mas o objeto fica sempre centralizado, né? É um produto, assim, de alta qualidade, né? O que a DJI faz são produtos muito bons. Realmente são produtos que valem a pena, né? É um investimento. Eu sou muito fã da marca. Eu tenho... Tive todas as versões do Phantom, né? Só não comprei a Pro que saiu agora. Mas eu tenho o Phantom 4K. E tive os outros, né? Também os anteriores. E acho produtos, assim, muito bons. Muito bem feitos, né? Recomendo, sim, a compra. Pra quem já tem a Osmo que adquira esse... Esse extensor do bimbal, né? Do suporte de mão, aliás. Pra você ter mais uma funcionalidade com o seu aparelho, né? A Osmo Mobile oficialmente é vendida Em torno de R$2.400,00 aqui no Brasil, né? E esse adaptador, ele custa... Custou pra mim, né? Frete, vinda pro Brasil, mais o preço do produto. Chegou aqui em torno de mais ou menos... Frete, imposto e as outras taxas, essas coisas assim que a gente paga, né? Ficou em torno de R$1.000,00 mais ou menos essa parte. Com certeza, muito em breve vai estar a venda no mercado livre e em outros lugares, né? E o preço vai cair. As coisas da DJI são assim. Começa com o preço alto quando são lançamentos e como tudo, né? E depois elas vão caindo o preço, vai voltando pro preço normal. As especificações e funções que você faz com ela, isso aí você consegue ver no próprio site da DJI, né? Você consegue ver. Só que eu recomendo, assim, ó... Aqui eu tô usando o Samsung S7, ele tem um foco muito rápido. Você pode ver que eu aproximo da câmera, ali, ó, da câmera do módulozinho, né? Do X3, e ele foca muito rápido. Então, é um recurso bem bacana. Todos os movimentos que eu faço, ele tem muitas mais funções, né? E agora, quando eu precisar levar o celular numa filmagem, eu vou ter esse suporte aqui, muito útil, bem versátil, nas minhas gravações, né? Vou tentar fazer, em seguida, um review externo com ele, né? Pra mostrar mais funções dele. Mas, a princípio, muito bacana, muito legal. Não vejo a hora de tá levando ele pra rua e poder fazer vídeos com ele, né? As funções são... As imagens são salvas direto no celular, né? Aqui eu tenho configuração, seleção de câmera... Seleção de... Seleção câmera e filmagem. Aqui no joystick eu tenho os controles normais, né? Um lado, pro outro... Sobe e desce, né? E... Configuração da câmera, né? Resolução de vídeo, resolução da câmera, da fotografia... Configurações do gimbal... Configurações gerais... Inclusive, pra fazer uma live com ele, muito bacana, né? Aqui eu tenho um disparo manual, como eu também posso fazer o disparo por aqui, né? Bem tranquilo, como qualquer um outro. Aqui eu ativo a função vídeo, né? Ele já muda lá, bota aqui pra vermelho. Aqui eu interrompo a gravação. Aqui eu faço a inversão da câmera, né? Posso fazer a inversão da câmera. E aqui é o aplicativo de conexão, né? Eu clico aqui na câmera, ele automaticamente abre a câmera do celular e tá pronta pra gravação. Bom, aí pessoal, mais uma vez eu digo pra vocês, é... Recomendadíssimos, produto da DJI. Se você não tem ainda a Osmo tradicional pra comprar somente o... O suporte M1, né? O Osmo M1. Você pode comprar o Osmo Mobile sozinho, né? Que também é um... Você vai ter um super gimbal. Com certeza, não tem um preço tão mais alto do que esses outros chineses que tem aí no mercado. E a qualidade infinitamente superior, né? Uma marca aí que tá destacando, impressionando todo mundo com a qualidade dos seus produtos, né? É isso aí, pessoal. O que eu queria mostrar pra vocês era esse produto recém-chegado aqui no Brasil. Assim, chegado no Brasil, que é o Osmo M1, né? O Osmo Mobile M1. É o adaptador pro suporte de mão do DJI Osmo tradicional, né? Então, assim, olha que sacada legal. A Osmo com produtos de excelente qualidade, inovando, né? Trazendo mais possibilidades pra um produto que é bem interessante, bem legal, né? É isso aí, pessoal. Então, ficamos até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Obrigado.